Bom, pra mim, a minha ligação com a música, ela começa lá no interior da Bahia, eu criança ainda, eu ouvia bastante rádio, minha mãe colocava rádio lá em casa, aí eu ouvia bastante, né, a rádio, tanto a rádio quanto as fitas na época, né, tô tão velho assim, cara, fica na época. O tempo passa. Beleza, só que na época eu nem imaginava que eu seria cantor, tanto que o meu contato com a música, ele foi bem tarde, assim, no caso, foi durante a minha adolescência, na época, inclusive, que eu morava na Bahia, o meu padrasto, ele tocava violão também, mas eu nem ligava, entendeu, tipo assim, aquilo não tava em mim ainda, entendeu, a música veio despertar em mim lá pra, lá pros seus 14, 15 anos, mais tarde um pouco. Rapaz, é engraçado porque é basicamente a mesma coisa, né, ouvindo muita rádio, mas só que pra mim foi um pouco diferente porque eu sofria bullying quando eu era mais novo. Essa é uma parada que eu acho que é a primeira vez que eu tô falando. E depois disso, com o tempo, eu ouvia muita música, às vezes eu ficava sozinho, eu ouvia a música pra ficar, pra me sentir melhor. E a gente resolveu fazer uma banda com um grupo de amigos, o que será, moleque? Só que não deu certo, mas eu segui, aprendi a tocar violão, né, pra mim mesmo, tentei. Aí, tipo assim, mas sempre teve esse significado de resgate, né, de sentimento, muito de sentimento, eu canto muito, eu tento sempre pôr meu sentimento. E numa dessas passadas eu encontrei esse cara aí. A minha referência musical era bastante diversificada, mas na minha adolescência, que foi quando a música começou a ter um certo problema sobre mim, assim, de verdade, né, eu via bastante rock, assim, Rosas de Saron, Leonardo Gonçalves. Eu era nessa pegada também, mas, assim, meu gosto mesmo sempre foi muito pop rock, né, então eu ouvia muito Paralamas, eu sou apaixonado por Legião, gosto muito, muito, era muito fã, não consegui ver, não consegui num show, mas o Charlie Brown era o cara pra mim, era da minha geração, assim, ele foi o cara que despertou, assim, a vontade em mim, talvez de ter essa atitude de músico, mas com sentimento, porque eu não via ele a atitude de roqueiro, mas o sentimento que ele botava quando ele cantava, aquilo realmente me tocava. Elas sempre vão ter uma mensagem, entendeu? Então a gente deseja sempre passar uma mensagem com as nossas composições, né. A gente vai abrindo a nossa mente também, pra ouvir outras coisas, ver outras coisas. Ok, aí nessa fase eu já tive outras influências, no caso, de MPB, de pop rock, de reggae, de shot, então, tipo assim, eu meio que mergulhei na música brasileira em si. É, obviamente, sempre toquei os meus rocks e tal, só que eu comecei a, é como eu disse, algumas músicas me tocavam, e na grande maioria das vezes a música sai inteira de trás pra frente, tipo, no começo eu já imagino a melodia vem na cabeça, ou a letra vem na cabeça, ou um ou outro. Tipo assim, nem sempre sai a música com a melodia, e nem sempre sai a música toda. Por exemplo, tem uma música que eu tô aqui no meu celular compondo, tem meses. O nosso processo junto, de composição, a gente, normalmente a gente senta pra tomar alguma coisa, conversa, surge uma ideia. No caso, essa música, ela realmente tem uma história. Vou fazer uma música. Aí eu sentei e veio, por isso que o... E outra vez me pego pensando em você, tô na estrada a caminho da sua casa. E eu, às vezes, penso em situações e torno isso uma música. As vezes me pego assim, sem rumo, sem pele, sem cheiro. Todo dia é só mais um que a vida leva. Eu de copo cheio e vida vazia, o pego gritando mais que agonia, mais que agonia. É só esse coração que bate no peito sem você, minha razão. E outra vez me pego pensando em você, tô na estrada a caminho da sua casa, tô levando chocolate que eu sei que cê gosta. Olha eu batendo na sua porta, e outra vez me pego pensando em você, tô na estrada a caminho da sua casa. Tô levando chocolate que eu sei que cê gosta, olha eu batendo na sua porta, e outra vez me pego pensando em você, tô na estrada a caminho da sua casa. Eu de copo cheio e vida vazia, o peito gritando mais que agonia, mais que agonia. É só esse coração que agonia, mas que agonia, mais que agonia, mais que agonia, mais que agonia, mais que agonia. É só esse coração que bate no peito sem você, minha razão. E outra vez me pego pensando em você, tô na estrada a caminho da sua casa, tô levando chocolate que eu sei que cê gosta. Olha eu batendo na sua porta, e outra vez me pego pensando em você, tô levando chocolate que eu sei que cê gosta. Olha eu batendo na sua porta, olha eu batendo na sua porta. Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez O olhar batendo na sua porta. Outra vez Outra vez Outra vez Tchau.